Salve galera, acabei aqui pra mais um vídeo E hoje rapaziada eu vou estar trazendo uma gameplay aqui de Fortnite pra vocês, beleza? Que eu fiz junto com um amigo Dark Leos, com um amigo Sérgio e com um amigo Wendel, beleza rapaziada? O Dark tava em live essa hora, então acabei entrando lá pra jogar uma partida com ele Então fiquem com a partida, vale a todos, deixa o like, se inscreve e fui! Ah, veio Smyper no baú, mano Errou! Pô, veio Smyper no baú, mano Eu tô com uma pistola Tô morrendo, que vez? Ó, matei um ainda Já foi dois Já matei dois, só de Smyper, mano, cê é louco Nossa Eita Já matei três só de Smyper, mano, cê é louco Agora eu tô jogando no modo de construção Tô aí Olha o Dark lá, mano Feitei um Eu fui estrupado Tava configurando meu teclado aqui Meu coisa aqui Eu matei quatro, já terei na Smyper e um na K Eu matei quatro, já terei na Smyper e um na K Tô, já terei na K Tô, já terei na K Terei na K Terei na K vai vai mais um tiro ele morre ai eu vou pera que eu pego o chudinho aqui dele tem uma lição já é oi vai rápido ah ai o to doe não é porque ai eles vão rilar mão vão rilar o cara nem compensa ir lá ah vou puxar da nada Vai no chão? Eu não pô Ai, atelo doendo Só mais um, se não me engano mesmo Só mais um também Tô embaixo Tô embaixo Tô 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 Ai Cadei, sumiu Falta um Tô 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 E aí ó, primeira partidinha, vitória.